É, me frustrou essa porra. Começou a ficar chato, velho. É muito chato. Não, e você viu a galera, aquele GIF zoando? Tipo, alguém... O GIF viralizou, vagabundo do Hello Games, Apologize, tu viu isso? Não, não vi não. Que mostrou o trailer da E3 e um planeta qualquer desse, tá ligado? O trailer da E3, cheio de floresta, dinossauro gigantesco, um monte de monstro, bicho voando, tá ligado? E não tem nada disso, tá ligado? Só cai pro dentro de pedra, é só isso. Eu atravesso três sistemas e eu quero ter um planeta. Pedra ou tóxico, é só isso que você vê. Não, pior é isso. O planeta que eu quero ter um planeta, num planeta tóxico mesmo, parece que o planeta é maneirão, mas eu não consigo ficar dez segundos andando, que eu mesmo. Isso, é, tem isso. E os animais começam a te atacar, é aquela porra toda, você não pode fazer nada, que os robôzinhos já vêm querendo te matar também. Nossa, é aquela sentinela, mano, que bicho insuportável, mano. Ah, ridícula, como assim? Em todos os planetas do universo tem aquilo. Qual a explicação disso? E o mesmo robôzinho. Falou aí, McRibobo. É o mesmo robô, é o mesmo fucking robô, vai tomar no meu cu. Ah, mano, meu mouse tá fazendo de novo, velho, o que tá acontecendo? Ah, é o que tá acontecendo? Ah, é o que tá acontecendo? Ah, é o que tá acontecendo? E atravessa mais sistemas solares e acha o mesmo robôzinho no planeta. A mesma porra de robô, viado. Olha o que tá acontecendo. Fazendo que eu achei mais tipo inaceitável, são aquelas estações especiais sem ninguém, velho. Ninguém, deserro, não existe ninguém ali. Olha lá, entendi. E aqueles NPCs chatos pra caralho? Então. Pô, você não vê ninguém, só o vendedor ali, o comerciante lá de dentro já era. Terceiro já foi. Ai, ai, ai. Lá vizinhas chegam e tal, você não vê NPC descendo da nave, você não vê ninguém ali. Muito fácil. Nossa, muito ruim, né, mano? Esse bagulho, os caras conseguiram superar. Sim. Eu vou te falar que eu ainda me dediquei pra caralho nesse jogo. Matei a moça, hein. Fugizal, cadê? Fugizal, cadê? Fugizal, cadê? Sai daqui, porra. Puta, puta. Morri. Pô, tem um Hanza ali em cima, Nivea, ele tá botando o 4GT. Que merda. Morreu. Morreu, boa. Uma Kri tá acertando a fonteiro. Ai, tomei, tomei. Eu tava falando isso ontem, eu não sei com quem, mas a gente tava conversando sobre, assim, Pelo menos na minha opinião, eu acho que em cada sistema solar, deveria ter pelo menos um planeta que tivesse algum tipo de civilização, sabe? Como se fosse a civilização que domina aquele sistema solar. É, então, porque existem, todo sistema solar tem os piratas que vão te atacar, existem as outras naves, tipo, que não te atacam. Os cedestes dos planetas têm as construções, tem o centro comercial, tem os NPCs. Os cedestes lá que vêm e compram as coisas de você, mas não tem civilização nenhuma, cara. E nenhum sistema solar, a não ser que tenha lá no centro do universo. Sistema de celular? Caralho, eu tô ficando drogado aqui, eu tô no meio de uma confusão, eu tô falando de papo de astronauta e o caralho aí. Eu também tô entendendo, caralho. Pior que ele tava falando de sistema solar e não seguindo sem calar e eu ouviu. Porra de sistema solar, caralho, eu tava sabendo da treta no Overwatch aqui, porra. Aí eu vi a live de death, eu tô todo perdido aqui, velho. Mata, 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 mata. E aí eu vi a live de death, lá da Gamescom, lá mostrando a nova DLC. Ah, tô ligado, eu perguntei. Ah, a gente fala de NomenSky, eu careca bem com esse teste. Caralho, agora veio o Japão Games também, mo, que é feira essa porra. É feira essa porra. Eu cheguei também, eu cheguei também. Eita! Eita porra. Eita porra. Eita porra. Já dá pra fazer um private no Overwatch. Vamos fazer um private, mano. Os isolados. Vamos isolados. Vamos lá. Eu tô raro de gente procurar um apeito. Ah, mano, de novo vai tomar no cu, velho. Ah, que hora pra acabar a munição, mano. Vamos todo mundo jogar no NomenSky lá, fô. Socorro. Socorro, fô. Eu tô com a civilização. Vambora, vambora, vambora. Um monte de nave espacial e os caralhos e não tem civilização. Não, só tem um robô. Sentinela. Um tipo de robô. Sentinela que... Não, sentinela que fala, porra mano, você tem o universo todo, você vem minerar aqui, velho. Vem no caso, vem comigo no caso. Ó, o Davy Jones já era, hein. O microfone do Davy vai, ó, colaborando. Davy caiu. Caiu? Pensa no maluco que vai voltar xingando um monte. Caiu mesmo. Ixi, prepara os ouvidos. Poxa, ele vem caindo! Caralho, viado! Tô puto! Não, mas ele caiu da partida, velho. O QS caiu do segundo, mano. Porra, mas a gente tava quase ganhando, hein, cuzão. Cupa o Davy Jones, velho. Eu vou entrar no lugar dele aí. Morreu, porcão. Isso aqui vai te botar pra cima. Ó, o Eric entrou no lugar dele. Caraca, será que ele tava aí? O Eric, o melhor amigo do Pati? Agora é amigão do Pati, pô. Deu a vez, Pati? Deu mesmo. Tá no meu coração. Ele pode até não gostar muito de mim, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele não sabe que ele tá mutado. Sabe sim. Ele não tem microfone. Ah, ele não tem microfone. Nossa, a ult dela me deixou com 100% da força, gente. Mas também, mas também, mas também. Eu também, mano. E veio o porco, e veio a mãe, e veio a puta que pariu. Vai só, filha. Caralho. Me deixei no bagulho, nada a ver ali. Caralho. Ó, aposentou o proibido. Não, não, é proibido. Não, não. Proibido. Tem descansado. Tá jogando de D.Va. Nós não faz mais a dança no meio do salão, não. Ué, Eric, pega uma desgraça daquela vagabundo. Faz a explosão mesmo. Mas a D.Va faz o pessoal dançar, pô. Pelos ares. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo as costas na turista ali. Ah, caralho. Será que vão nerfar a viva também? Caralho. Ah, mano, não é possível, velho. Eu caí de novo, vamos fugirizar lá. Ah, aquele uf e depois verta. Ui. Tá bom, tio. A gente tá tirando, tem pão deles. Tá mesmo. Aqui nesse ponto aqui não é pra ganhar nesse... Aqui não, é pra ganhar lá na... Na casinha. Nesse mapa. Caralho, o reino tá correndo. Ah, estamos descansados, um só. Olha essa puta dessa... Tracer vagabunda, cara. Mas que ordem dessa mina. Vamo aí pra mim. Olha o ulti, cuzões. Boa. Caralho. Ah, mano. Puta, eu voltei, velho. Pra que que eu morri ali? Que eu nem vi. McCree, não foi? McCree. Não, foi a Gelin, velho. De novo. Fecha o Pichup. Vem time, vem time, vem time. O Pichup tá foda, velho. Se ele não tá morrendo. O Heróis nunca morrem. O McCree. Tornou, safado. Segura o Cruze. Tentei chegar. 20 segundos, time. Vem, 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 vem. Time, agora é aquela hora que a ulti vai ganhar o jogo hein? Uma ulti, uma ulti vem colocada aqui. Aí as costas, as costas tá pra cá Aí na moral, vai tomar no filme Aí eu tava embrasado, mano Vem time, vem time, acabou, é nosso Pode se fuder, já toma aí Que eu tô com essa merda Esse caralho de novo Filha da puta, computador desgraçado Agora eu tô com o computador Agora eu tô com o nobrank agora Caralho, você precisa revisar aí Ele começou a pitar e ia pagar essa merda Nossa, na moral Meti 8 barras Bom, a barra foi uma merda Mas meti 8 kills e medalha de ouro com o Lúcio, cuzão Porra, cara, eu tava com muito marquinhos Já saí na época, eu não aplico, menos geral Tava um fire, vai tomar no cu Não, de manhã eu não Olha aqui, jogada de partida foi do David Jones, olha Não, mentira Era só pra você ficar feliz, então Ficou mesmo, cara Nossa, eu vi até as estrelinhas Eu acho que o Patife merece, hein Me chama aí, me chama aí Boa time Oi, meu amor Oi, oxe, meu amor É só pra você selvagem